A viagem começa com uma escolta especial. Mas esta expedição ao largo da Ponta do Ouro, em Moçambique, nem é dedicada a golfinhos. É sobre algo que se esconde debaixo das ondas. As estruturas de metal feitas à medida, com câmaras de vídeo, vão ser atiradas para o fundo do mar para filmar alguns dos últimos redutos de tubarões e raias no planeta. As cordas servem para segurar o nosso frame, a estrutura metálica, com a boia. Então, antes disso, temos que organizar essas cordas para não focarmos em maradas. Mas vai facilitar com o que nós metemos na água. Quer dizer que é preciso paciência? Muita paciência. Muita? É preciso muita paciência. São pequenos detalhes, mas que valem a pena. Vale a pena porque há uma ameaça à solta. A ação do homem tem feito desaparecer tubarões e raias em todo o mundo. Pesca descontrolada, alterações da zona costeira, poluição e aquecimento global são os maiores riscos em todo o planeta. Se não houver cientistas atentos no mar, estas espécies podem desaparecer. Mas, agora agora, o desafio é como atrair os tubarões e as raias para a frente das câmaras. É preciso uma isca, como esta. Este é carapau. Este carapau, sim. Para atrair os peixes. Tubarões e raias, assim como outras espécies de peixe. Colocamos na estrutura, que fica à frente das câmaras. Então, ele vai atraindo os peixes para o campo visual das câmaras e vai filmando tudo. Tudo pronto? Ou quase? Se se quiser proteger uma espécie, não basta identificá-la com câmaras. Também é preciso proteger as zonas onde habitam. Marcados no GPS, como um tesouro, estão os locais onde tubarões e raias se concentram. Estamos já a 31. Ok, está bom. Estamos já a 30. Ok. Ok. Não, aqui é onde registramos as coordenadas, do ponto onde o frame é lançado. Está marado? Já. E tem a descrição daquilo que são as câmaras e os cartões de memória. É agora, sim, começar a gravar com a apresentação da data e local. Só falta esticar o braço para dar o sinal de claquete. Aquele sinal que depois, num computador, vai permitir sincronizar os filmes das duas câmaras. Como sabemos, aqui na Pontador estamos dentro da reserva. Temos feito esse trabalho também em Nambane. Temos o arquipélago do Bazaruto também, que é uma área de proteção marinha. Então, são zonas de biodiversidade, zonas de proteção. Como sabemos, os tubarões são importantes no seu papel trófico. São predadores de topo. Então, regulam a manutenção da diversidade e abundância de outras espécies, que são importantes igualmente para o mesmo ecossistema ou para o consumo humano. Sem tubarões, o ecossistema desequilibra-se e até as pescas, que saem destas águas para todo o planeta, podem desaparecer. Por esta altura, já há câmaras no fundo do mar e mais algumas para lançar. Ela é só uma prova de água, se acerta a profundidade. Então, por isso que temos que garantir que esta armação que protege ela não deixe que a água entre. Elas ficam a gravar por 60 minutos, em intervalo de 60 minutos, onde nós tentamos procurar saber da diversidade que existe aqui nesta área, sobre tubarões e raias. Mas o tubarão tem muito má fama. Não é um animal perigoso? Não, acho que não. Não o seu todo. Algumas espécies têm fama de ser mais agressivas, mas as outras não. Já passou uma hora e é a altura de encontrar as boias e começar a recolher as câmaras. O peso torna-se maior por causa da corrente. Então, a quantidade de água é diferente daqui. Então, fica mais complicado ainda. Então, logo que se remove o cartão de memória, é importante substituir imediatamente e lançar o dado, para ter a certeza que corresponde à câmara. Mas, afinal, o que é que ficou gravado nestes cartões? Isto está por cima com a xixixota. Uma raia. Uma raia tenta morder o isco. Aqui surge um tubarão de ponta branca, que junta-se ao filme, mas sem dar grandes confianças. E há dois peixes cunha, a raia também conhecida como o edfix. Dão um dos maiores espetáculos do dia. Tem uma contagem preliminar. Nós visualizamos primeiro para ver o que é que nós temos. Mas, às vezes, por causa do tempo, podemos visualizar tudo. Então, depois disso, as imagens são enviadas para a África do Sul. E um software especializado para isso, denominado Event Major, é que faz a sincronização das imagens. O nosso projeto é específico para tubarões de raia. Mas, com as mesmas imagens, com as mesmas gravações, podemos também fazer estudos de peixe. Os peixes que ocorrem nesta região. Podem ser peixe de Recife, por exemplo. Também podemos fazer esse estudo. E, ao mesmo tempo, verificamos o tipo de habitat em que essas espécies se encontram. O vosso trabalho tem influenciado outras mudanças? Ao nível da lei, dos regulamentos, da maneira como se gera o mar? Neste novo regulamento, nós temos cerca de 14 espécies de tubarões de raia protegidas em Moçambique. É um número muito considerável. O país deu um passo muito grande naquilo que é a proteção e a conservação da biodiversidade como um todo. Especificamente para tubarões de raia. Então, esse é um trabalho contínuo. É um trabalho que também surge por causa deste trabalho que nós estamos até a fazer com o governo. Essas pesquisas nós estamos a trabalhar com o governo. Um trabalho mesmo à porta de jovens moçambicanos apaixonados pelo mar. Se tem alguma fé, se está identificado naquilo e a pessoa vai seguindo. Mas tudo começa da escola. Temos, sim, escolas que formam viólogos marinhos. Até ao fim do dia, a equipa percorre 12 quilómetros de mares. E mais dias virão a tentar preservar o planeta.